Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Aqui ninguém pega, em ninguém. Nesta reportagem só se pode ver com os olhos. E mesmo que seja uma delícia, não toca, não mexe. Ora, precisamente o olhar é o primeiro contacto de sedução e cada olho é como uma bússola. Há quem tem os olhos magnetizados a norte, outros tendem mais para o centro e depois há quem diga que a região sudeste não fica atrás de qualquer outra. Cada cabeça, sua sentença. Mas o certo é que eles sabem sempre para onde olhar e elas têm tudo sob controle. Quando um homem olha para uma mulher, por onde é que acha que ele olha em primeiro lugar? Pá, muitos deles é para o traseiro, não sei bem porquê. Para o traseiro ou para os peitos, é um bocado variável. Olho para os olhos, é o mais magnético. Provavelmente sim. Para tudo que os olhos conseguir alcançar. É? Varro tudo. Varro tudo. Para as pernas. E é porquê? Porque acho que é a parte mais sensual da mulher. Depende da mulher, depende do que ela estiver vestida, depende do que chamar a atenção. Provavelmente olho mais para a cara, para o rosto, para as pessoas. Para as vezes o decote também é um atributo bom. Depende de caso a caso. Depende do decote, depende do caso. Até os velhos mais olham do que os novos. Os rapazes novos hoje já não ligam assim muito. Ah, é? Eu acho. Eu acho. Então porquê? Se for um velho, caber uma de miniceia. O mais descansado, ele até quase que come com os olhos. Para a cara, para os olhos, para o cabelo, para o corpo, tipo de corpo. Eu acho que é mais para os seios. Ah, e é? Então porquê? Porque olha, os olhos é logo ali. Mas afinal é os seios ou é os olhos? Os seios não estão ao nível dos olhos? Eu digo o peito, acho que é mais o peito. Então será que os homens são estrábicos? Um pouco. Agora, mas há um fenómeno muito interessante que é a própria mulher, nos últimos tempos, tem-se vindo a preocupar em salientar esses pontos magnéticos. Há calças que salientam de determinadas formas. Há os sutiãs que também fazem esse serviço. E se não salientarem o suficiente, vão ao silicone. Exatamente. O que é que acha desse fenómeno? Sim, eu respeito a opinião das pessoas. Normalmente a mulher, há mulheres que querem pôr a silicone. Respeito. Porque sentem-se bem. Não acha que as mulheres também fazem um esforço para, no fundo, de alguma forma, atraírem os homens? Sei lá, se calhar no tempo que estamos elas andam aí mais para atrair. Mas há aqueles que têm dinheiro. De certeza absoluta. Então quando elas sabem que os atributos são bons? Ou quando são maus tentam melhorá-los, não é? Sim, às vezes tentam mostrar aquilo que não têm. Mas a maior parte das vezes mostram porque têm. A natureza humana, sobretudo a masculina, tem bússolas com direções tão impregnadas que a razão desconhece como ou porquê. E elas também não precisam de GPS para se orientarem na cabeça deles. Na realidade, elas sabem bem que são uma delícia e seja em que coordenada for, é assim que nos matam do coração.